Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo. Rainbow Six Siege no canal, hoje estamos no PC, vocês podem ver, ó, PCzinho básico, cara. Ah, mete o dedo no like, ajuda a gente, cara, porque, mano, vocês não sabem o quanto que é difícil jogar no PC, cara. Nossa, é muito, muito difícil. Ah, fora que, pô, pra você jogar no PC, vocês tem que ter muitos dedos aqui, muito botão pra apertar, cara. Muita, muita, muita coisa pra fazer. Então, mano, esse vídeo merece pelo menos uns 200 likes aí, será? Cara, será que a gente merece uns 200 likes nesse vídeo ou não? Cara, então já sabe, né? Apoia aí, vamos meter bala aqui. Cara, eu fui no recuo da arma aqui, no recuei, né, que fala, né? Cara, tá louquinho pra pegar eu, cara. Vamos lá, aparece aí. Mano, é o seguinte, no PC, a sistemática do jogo é totalmente diferente daquilo que eu tô acostumado, cara. Eu tô acostumado, controle, né, de boa, sossegadinho. Você, ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, vocês estão controlando aqui, é totalmente diferente. Você sabe que são só esses botões que você tem que apertar. Então, não tem outra lógica você tá, tipo, jogando um jogo onde você tem que apertar V pra bater, ó. F pra posicionar o desativador, tá ligado? Pra soltar o desativador. Outro botão pra fazer isso, outro botão pra fazer aquilo. É muito botão, galera, é muito botão. Então, pra quem joga no PC, eu tiro meu chapéu, cara. O cara que joga no PC pode se dizer o overpower, tá ligado? O cara joga muito, tá ligado? E eu, particularmente, tô tentando aprender aqui a jogar no PC. Deixa eu aumentar um pouco o volume do headset pra ver se eu consigo ouvir o barulho do pessoal, cara. E essa inclinadinha é muito marota, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Você consegue tanto inclinar assim, ó. Aí você já deixa meio que inclinado e já deixa também meio que inclinado, cara. Uma das coisas que eu acho que eles deveriam colocar no Xbox ou nos consoles, né, galera? Deveriam colocar nos consoles pra tá fazendo com que o negócio fique show, cara. Porque nos consoles tá precisando de mais um pouco de... De... Desses macetes aí, tá ligado? Eu acho. Caraca, velho. Eu já... Eu cheguei matando geral, cara. Cara, é... Então eu tô jogando... Antes que eu me esqueça. Eu tô jogando... Caça terrorista. Eu tô jogando caça terrorista pra mim tá aprendendo ainda, né? Porque não é assim chegar e já ir pro multiplayer. Porque... A comunidade gamer... A comunidade gamer do PC, ele é... Eles são um pouco mais exigentes do que do console. Por quê? Ô, metralho, tal que você tá falando que os pessoal do console é tudo... Zé Ruela, é isso? Não, cara. Eu tô querendo dizer que eles são... Eles são... Eu tô querendo dizer... Que eu tomei tiro aqui, cara. Vamos lá, cara. Eu vou implantar aqui a bomba porque eu sou meio louco, tá ligado? Vamos implantar isso daqui. E eu quero terminar isso aqui logo. Por quê? Cara, é... É até meio... Meio ruim isso daqui, cara. Essa arma sobe demais, cara. Tchau. 7. 4. 16. 10. 10. 1021. 13. 15. 60. 30. 16. Caraca, velho, eu tô Ha! Galera, é o seguinte Como eu havia dito pra vocês É muito difícil, cara, tá jogando no PC É tipo, você fica tenso Porque você tem muito botão pra tá apertando Você tem muita coisa pra tá fazendo, cara E tipo, cara É até meio que É até meio que Você que não tá acostumado Você que não tá acostumado, tá ligado? Você tipo, fica meio que Ali, ó, olhando pro teclado e mouse Olhando ali e tal Então isso daí não é muito legal Você ficar olhando pro teclado e mouse, cara Eu particularmente, eu Acho que seria bacana Eu treinar um pouquinho mais Antes de multiplayer Mas eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, tá? Eu vou tá jogando mais essa partidinha aqui Rapidinho, só pra gente tá Entrando aí E mostrando aí um pouquinho Do que É jogar no teclado e mouse Se eu morrer, galera, não dá nada Porque eu Ainda tenho muito que aprender ainda Mano, eu gostaria muito de jogar Com um pessoalzinho bacana Que tivesse um pouco mais de paciência Com o Team Metralha, né? Porque Até então Jogar no PC não é só você chegar e entrar No multiplayer Você é zoado Eu vi muitos gameplays O pessoal aí Se você não joga bem Se você é zoado Você O pessoal chega e fala Pô, que noob é esse? Vamos lá Vamos lá Vamos Vou aqui, não Caraca, velho Mano, eu tô jogando assim Quer dizer, o tiro não pegou Eu quero ver a hora que eu começar a jogar Mesmo multiplayer, cara E depois ver Qual é que é, mano Por quê? Eita, pipoco Já entrei metendo sarrafo aqui, cara Não tem nada aqui, cara Aqui vai ter, cara Aqui vai ter, cara Caraca, velho Mano, eu tô, eu tô, tipo, jogando aqui Ao mesmo tempo eu tô tenso pra caramba, velho Caraca, velho Inimigo localizado atrás da parede Inimigo localizado Três inimigos Buscando proteção Preciso de ajuda O cara veio pelas costas É isso, galera? É isso aí, o cara veio pelas costas Missão aliada bem sucedida Bom, galera O vídeo de hoje foi isso daí Eu tentando treinar aqui no PC, cara Tá muito zico isso daí Depois eu vou estar colocando no modo realista Vou estar trazendo gameplay Se vocês quiserem deixar aí nos comentários Falar metralha Eu quero que você coloque no modo realista Pra gente estar vendo como é que você se sai Então vai depender de vocês aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó Apoie a gente aí Vamos junto aí É nóis Valeu, metralha gamer Com mais um vídeo pra vocês Tchau Tchau Tchau